Olá, todo mundo! Eu sou Danilo, seu instrutor para modelar e simular a complexidade no Python. E neste projeto, eu vou mostrar como fazer isso no CADCAD, e o From Work for Complex Adaptive Dynamics. CADCAD é uma biblioteca open-source, que te permite construir blocos de simulação que podem incluir ambos os agentes e as ações dinâmicas em uma forma modular e integrable. CADCAD permite você criar simulações que integrem macroscópicos e microscópicos, como os efeitos de epidemias quando considerando as redes de pessoas, como os processos exogênicos, ou o comportamento da economia de blockchain, dinâmica de política, e qualquer coisa que misture os processos dinâmicos e agentes. A natureza Pythonica e modular de CADCAD permite você simplesmente integrar com o retorno de dados e análise, abençoando um foco fundamental nos trabalhos de ciência de dados. Em um único notebook de Jupyter, você pode coletar dados de dispositivos de IoT, processos através de técnicas de aprendizagem de máquina, e usá-las para fazer simulações complexas como para o Atomicift. Como funciona, CADCAD executa simulações. Simulações têm uma estrutura interna, lógica, condições iniciais, parâmetros e também muitas alterações de carro. Quando tudo está conectado corretamente, você tem simulações que podem ser modificadas facilmente e voando em relação a esta estrutura, lógica ou parâmetros. Isso permite prototipamento e experimentação de modelos complexos. Também, isso permite uma abordagem modular para a construção de modelos. Depois que você faz seu modelo, você pode compartilhar seus resultados e abordar facilmente através de plataformas internações, como o Google CoLab. Os seus colegas podem modificar e re-arrumar os parâmetros de volta, ou você pode usá-las para um trabalho de produção, onde as decisões complexas são tomadas rotinavelmente. Então, esta é a ferramenta que eu vou ensinar a vocês neste projeto. Há várias aplicações de CADCAD quando se trata de abertar dados com ciências complexas, fazendo-o ideal para tomar decisões complexas e decisões de dados para qualquer projeto complexo, incluindo suas escolhas especificações, escolhas, políticas adotadas e testes de hipóteses de trabalho. Agora, para uma pequena recada. CADCAD é uma biblioteca para fazer simulações complexas, de uma forma que é modular e estrela com as práticas modernas de dados. As simulações são estruturadas, de uma forma que permite prototipamento e experimentação, em termos de estrutura, lógica e parâmetros. Então, isso é isso. Eu espero que vocês veem assim como eu estou. E até a próxima aula, onde vamos interagir os detalhes de CADCAD e também, onde vamos ser um modelo simples pregão e predatório. Tchau, tchau. Até a próxima aula.